Hoje eu vou te mostrar todos os suplementos que eu tomo, toda a minha alimentação, um ranking com todos os suplementos e tal, tudo muito organizado. Depois desse vídeo aqui você vai ser capaz de decidir qual suplemento você deve tomar, qual estratégia você deve fazer. E lembrando que hoje o foco é o que? É ganho de peso. Beleza? Antes de começar esse vídeo eu gostaria de pedir para você já dar like aqui porque isso ajuda demais e não custa nada. E se você está afim de saber tudo sobre dieta, treino, suplementos e como sempre sem lero-lero, se inscreve aqui no canal porque você vai ficar por dentro de tudo. Lembrando que todos os suplementos que eu vou falar aqui você encontra no site da OficialFarma.com.br e utilizando o cupom GOV você ganha 10% de desconto. Beleza? Em todo o site da OficialFarma. E o que você não encontra no OficialFarma você encontra lá no site da CentralFit.com.br Lembrando que lá no site da CentralFit você ganha 20% de desconto em todos os suplementos Power Foods. Beleza? Utilizando o cupom GORGON20. Lembrando que o link de todos os produtos citados aqui no vídeo vão estar aqui na descrição. Então vamos para o vídeo. Para ficar mais fácil de entender eu vou estar colocando aqui na tela o seguinte. Vai ter aqui ó, nesse canto aqui, um contador mostrando o que? Todos os macronutrientes e todas as calorias do dia. Para você entender como que ela vai crescendo durante o dia. Vai estar aparecendo no contador aqui. E toda vez que eu falar de algum suplemento ou alimentação eu vou colocar aqui nessa parte. É um ranking de 0 a 5 estrelas. Para quê? Para você poder decidir o que é mais prioritário para você. Vai te ajudar demais isso aí. Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes a gente está com o orçamento apertado. Então, o que a gente faz? A gente vai comprar os 5 estrelas. Que são o quê? Aqueles suplementos que eu vou considerar que tem melhor custo-benefício. E aqueles que tem estrelas menores, não quer dizer que não serve para nada. Só quer dizer que o preço é muito alto e talvez não valha a pena aí você estar utilizando. Beleza? E eu vou estar explicando por que eu utilizo cada coisa em cada horário. Você vai gostar demais desse vídeo. Não sei se ele vai ficar longo, mas ele vai ficar muito completo. Porque é isso que importa para mim. O tempo foda-se. Tem gente que fica fazendo vídeo aí só de 5 minutos. Quando é informativo porque não quer aprender a atenção. Aqui o canal você já sabe. É voltado para quem quer aprender de verdade e do jeito fácil de entender. Eu estou em bulking. Eu cortei o meu aeróbico em jejum. Por quê? Porque eu estava dormindo muito pouco. Eu estava tendo que acordar antes de 6 horas da manhã. Sendo que eu durmo quase meia-noite. Então eu estava tendo muito pouca noite de sono. Eu resolvi investir no meu sono a primeira vez na minha vida. Então ao invés de acordar mais cedo para fazer aeróbico em jejum. Eu estou preferindo dormir aí uma hora a mais e acordar 7 horas. Isso melhorou demais o meu humor. Melhorou demais. Mas eu senti melhor em disposição em tudo. Então em bulking, se você puder fazer cardio e não te prejudicar no sono, beleza. Mas eu estou fazendo essa técnica aqui e também estou utilizando jejum intermitente. Então vamos lá. Eu acordo 7 horas da manhã, não faço nada. Só tomo banho e vou para o serviço. Aí quando eu chego lá no serviço, o que eu faço? Lá tem uma geladeira, eu compro limão para a semana inteira e todo dia de manhã eu tomo 2 limões espremidos. Junto com 5 gramas de glutamina e uns 2, mais ou menos 2 gramas de creatina. Justificativa para isso. Isso estimula a secreção de GH endógeno. Alguns estudos já relataram isso. Se você quer mais detalhes sobre isso, vai no canal do Fresh Treino Pesado que ele explica muito melhor isso. Mas tudo aquilo que puder estimular... Fogo de pó não tem cor. É a mesma cor todos. E é o mesmo som para todos. Primeiro ele saca do negócio. Sempre tem um no final. E é o mesmo fogo para comemorar qualquer coisa. O candidato dele ganhou a eleição. Pirada do ano. Gol do time dele. Pessoal, vai ter jogo da porra do Cruzeiro. Vocês mariam. Vamos ver jogo aqui. Vai ser foda, tá? É final da Copa do Brasil. Paulo Pudas Marília. Então, ou seja, não como nada na manhã. Beleza? Aí chega no meu almoço. O que eu como no almoço? Arroz. Muito arroz. 300 gramas de arroz branco. Feijão. 70 gramas mais ou menos aí de feijão. Salada verde. Você nem precisa contar a caloria que é quase desprezível. E carne. Se fosse pesada crua ia dar mais ou menos uns 300 gramas. Mas como ela é pronta já, é um restaurante comum. Mais ou menos aí 200 gramas dela pronta. E é carga assada. Só que como a comida é de restaurante. Porque eu trabalho. Eu não sou à toa como muitos vloggers por aí. E vive de YouTube. Mas enfim. Então o que eu faço? Eu pego e adiciono no MyFitnessPal. É 10 gramas mais ou menos aí. Ou 12 ml de gordura. Por quê? Porque eles usam pra fazer óleo. Usam pra um monte de coisa. Então ou seja. Eu adiciono 10 gramas aí pra dar um... É mais ou menos isso que acontece. Então eu vou abrir o MyFitnessPal aqui. Certo? Então o meu almoço dá aproximadamente aí 1000 calorias. 1007 calorias. Vai acompanhando a contagem dos macros aqui. Beleza? Então eu não vou ficar perdendo tempo nisso não. Mas ter uma quantidade boa de carboidrato. É ótimo pra quebrar o jejum. Lembrando que esse carboidrato vai ser absorvido. E na hora do treino ele vai estar do jeito que eu quero. Que é em forma de quê? Em forma de glicogênio. Então por isso que eu capricho aí. No carboidrato do almoço. Beleza? O que que tem de suplemento nessa hora aí? Multivitamina. Tá? E óleo de peixe. Óleo de peixe é a semente dos euses aí do suplemento. Ou seja, tem um custo-benefício muito bom. É muito barato quando você compra numa loja de suplemento boa. E tem muito mais muito benefício, cara. Até é benefício demais. Teve um vídeo aí do Gabriel Arones que saiu recentemente. Que ele explicou bastante coisa aí sobre o óleo de peixe. Se você quiser mais detalhes, vai lá. E multivitamina. É muito importante você consumir ele junto com as principais refeições. Por quê? Porque a maioria das vitaminas são absorvidas aí na presença de alimento. Por exemplo. E tem as vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis. Hidrossolúveis, solúveis em água. Né? E lipossolúveis, solúveis em gordura. Então, no almoço, como tem gordura, normal tem gordura e carboidrato. Isso tudo vai favorecer elevado de nutrientes. Ainda mais que você vai ter um pico de insulina. As vitaminas A, D, E e K. Elas são lipossolúveis. Então, por isso que a presença de gordura aí vai favorecer a absorção delas. Beleza? Então, é isso. O almoço é só isso. Então, tá bom. Já deu em mil calorias, mais ou menos. Aí, chega três horas da tarde. O que eu faço? Eu faço o meu hipercalórico caseiro. Resumidamente, ele tem dois quilos de aveia. Sendo que um quilo de aveia é farinha de aveia. E um quilo de aveia é flocos finos. Um quilo de albumina. Mas pode ser com 500 gramas de albumina. E um quilo de whey. E um quilo de amendoim. Tá? Se você tiver com dúvida, eu vou colocar um link aqui passando aqui em cima. Com a receita pra fazer o hipercalórico caseiro. Não tem segredo. Aí dá mais ou menos aí cinco quilos. Se você comprar o combo do Gorgonoide, já tem todos os suplementos que você precisa colocar nele. E, cara, é uma refeição completa. Cheia de fibra, gordura boa. Então, pode ter certeza que aqui vai ter cinco estrelas. Porque é excelente fazer essa mistura. Tá bom? Então, aí vai dar mais ou menos aí 629 calorias do monstrão. Só pra você ter noção, cara. Nessa refeição 2, o que eu faço ainda? Eu coloco actívia. Pode ser iogurte comum. 300 ml de actívia. Cara, olha que legal. E sem contar que desse jeito o gosto fica muito bom. Fica parecendo um milkshake. Fica gostoso mesmo. Fica cremoso. É muito bom. Então, só pra você ter noção. Nessa refeição 2, dá 732 calorias. E tem, cara, 65 gramas de proteína. Só pra você ter noção. 19 gramas de gordura e 63 gramas de carboidrato. Carboidrato aí do actívia não é lá grandes coisas não. Mas em compensação, carboidrato da aveia, do amendoim, etc. É carboidrato de qualidade excelente. E rico em fibras. Então, já foi minha refeição 2. E o que eu tomo de suplemento além disso aí, nesse caso? Eu gosto de tomar Tadalafil nessa hora. Por quê? Tadalafil não age imediatamente. Então, não vale a pena você tomar ele exatamente antes do pré-training. Eu tomo ele nessa horária aí, que é mais ou menos 3 horas, 3 e meia da tarde. Fiz isso aí. Essa é a minha segunda refeição. Aí, cara, passa o tempo, aí vai chegar as 5 horas lá no serviço mesmo. O que eu faço? Eu ando com a malinha, tá, pessoal? Com a malinha cheia de suplemento e tal. O que eu faço? Aí eu faço o meu pré-treino. Pré-treino sem alimento, né? O que tem nesse pré-treino? 10 a 15 gramas de BCAA. É caro? É. Mas se você comprar BCAA em pó e pegar algum cumbo, o preço não sai tão caro. Tá bom? E não é essencial fazer isso, tá? Então, como eu tô em bulking, eu não tô tomando cafeína. Se você é inscrito aqui no canal, você sabe por que eu não tô tomando cafeína. Por que eu não tô tomando cafeína? Por quê? Porque se eu estou em bulking, cafeína iria melhorar meu treino? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso não. E você também não deveria ter. Porque eu já falei várias vezes que aumenta até 27% do desempenho. É comprovado, tá? Vai melhorar sim porque você diminui sua sensação de dor. Então você vai até mais forte, você treina mais pesado. Consequentemente, mais hipertrofia. Mas por que eu não faço isso? Porque a cafeína é um excelente termogênico. Então eu deixo pra usar ela só no cutting, tá? Porque aí quando eu for fazer a fase de perda de peso, meu corpo vai estar muito, mas muito sensível à cafeína. Aí a pessoa fica perguntando o que eu tô tomando, achando que eu tô usando droga. Mas não é. É por quê? Porque meu corpo vai estar muito sensível à cafeína. Então o meu pré-treino no bulking não tem cafeína, tá? Então é o que? BCAA, 5 gramas de glutamina e mais ou menos aí uns 2 gramas de creatina de novo. Aí mais o que eu tomo de suplemento? Citrulina. Citrulina entra no lugar de quem? Entra no lugar da... Da arginina. Porque a citrulina, ela aumenta muito mais a sua arginina plasmática, que é o que vai melhorar várias coisas que você já sabe, né? Se você já viram os vídeos aí sobre arginina. Vai melhorar sua vasodilatação, vai melhorar sua levada de nutrientes, estimula o GH. Lembrando que minha refeição foi 3 horas da tarde, tá? Então, ou seja, minha insulina já baixou bastante. Aí pra dar um gostinho, o que eu coloco? Tangue. É isso mesmo, porque o meu BCAA, quando ele é sem gosto, por exemplo, da Oficial Pharma, ele tem um gosto de merda, porque o BCAA tem gosto de merda. Então eu coloco ali 5 gramas de tangue, dá aí 3 gramas de carboidrato, deixa ele docinho. Cara, fica o mesmo gosto de BCAA com gosto. Eu bato uma aposta, eu postei isso no story, todo mundo lá no Instagram, que fez, falou, cara, como que eu nunca pensei nisso? Pois é, você compra o BCAA puro, sem gosto, você vai economizar dinheiro, bastante, tá? E você pega e coloca tangue, vai ficar um gosto excelente, 3 gramas de carboidrato, é o que tem nos BCAAs aí, tá? Quando tem gosto, então pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. E eu coloco mais uma coisa, mas aí é muito caro, tá? Então eu vou colocar até pouca estrela aqui, mas é o seguinte, existe um suplemento que se chama HMB. HMB é o metabólico da leucina, tá? Então só pra você ter noção, esses 3 gramas de HMB que eu tomo no Oficial Pharma, equivalem aí a 20 gramas de leucina. E é o HMB que te interessa, entendeu? Ou seja, mais ou menos aí 20 gramas de leucina vai se converter em 3 gramas de HMB, entendeu? Então HMB é como se fosse a nata da nata da nata da nata do BCAA, só que é caro, tá? Mas se você tiver condição e quiser comprar, é excelente pra você utilizar ou no pré-treino ou no pós-treino. Eu, no caso, gosto de utilizar no pré-treino. Lembrando que glutamina e creatina eu não tô contando macronutrientes, por quê? Eles raramente, cara, é tipo, só se você estiver passando fome 15 dias sem comer, que eles vão ser convertidos em glicose, tá? Vão ser convertidos em energia. Glutamina e creatina não vão ser convertidos. Mas pode ver que BCAA eu tô computando, por quê? BCAA facilmente produz energia e realmente tem calorias, tá bom? Tanto é que você nem deve tomar BCAA antes de aeróbico em jejum, porque você vai dar pico de insulina e é desnecessário, tá bom? Então, beleza. Aí eu vou pro treino, treino pesado. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu não dou mole o treino cronometrado. Eu falei até num vídeo recente aí sobre tempo de descanso, né? Porque agora o meu treino tá muito mais intenso. Lá na academia mesmo, eu já pego e mando o quê? Mais 10 gramas de BCAA, 10 a 12 gramas de BCAA, 5 gramas de glutamina e mais ou menos aí 2 gramas de creatina. Se você somar, você vai ver que ao longo do dia eu tomei aproximadamente 6 gramas de creatina, que não é uma quantidade alta, tá? Eu tomo todo dia, todo dia, tá? Creatina é todo dia. Glutamina eu também tomo todo dia, tá? Por quê? Glutamina, quem já viu meu vídeo sobre glutamina aqui, não tem dúvida. Glutamina serve pra quê? Aumenta demais a imunidade, cara. Hoje eu não passo mal mais, é tudo graças a glutamina e multivitamina. Ou seja, quando você passa mal, igual quando você treina, a sua tendência é sua imunidade baixar. Ou seja, facilmente você fica com a garganta inflamada, facilmente você pega as doenças nada a ver, infecciona. Por quê? Veja o meu vídeo de glutamina, tá? Porque nesse vídeo eu explico, ou foi uma explicação das melhores que eu já fiz sobre qualquer suplemento foi esse sobre glutamina, tá? Então glutamina, cara, eu acho uma coisa essencial pra você que... Por quê? Quando você fica doente assim, cara, você vai ficar aí 3 dias, 4 dias sem treinar, você vai catabolizar muito mais do que se você, sei lá, nem sei explicar a comparação, mas nada é mais catabólico do que passar muito mal. Então meu pós-treino, meu shake pós-treino só tem isso, tá? Com um pouquinho de tanque, não esquece do tanque não, pra dar um gostinho legal, tá? Então fiz isso aí, vou pra casa, tá? É mais ou menos às 7 horas da noite, e eu faço de tudo pra fazer minha refeição pós-treino até 8 horas da noite, tá bom? Pra quê? Pra que eu fique 16 horas de jejum. Nem sempre é possível, vai morrer por causa disso? Não, tá? Pode ficar tranquilo, ainda mais que eu tô em buco. A minha refeição pós-treino é o quê? Não se espante, tá? É aproximadamente aí 150, 160 gramas de arroz branco pesado cru, porque é o que faço esse arroz, não é de restaurante. Dá 500 gramas de arroz branco pronto, é isso mesmo. É um prato de pedreiro de arroz branco no pós-treino. Lembra do meu vídeo de refeição pós-treino? Importância do carboidrato simples, então. Mais 6 ovos inteiros, tá? 6 ovos inteiros. E depois que eu faço isso, eu ainda mando mais 150 gramas de hipercalórico caseiro. Só nessa refeição aí, cara, do pós-treino, dá 1.759 calorias. Isso é muita caloria. Então, vamos ver o macro aí dessa refeição. 193 gramas de carboidrato, 70 gramas de gordura e 114 gramas de proteína. Acabou meu dia. É só isso. Aí, beleza, 8h30 da noite, tô lá fazendo minha digestão, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, gravar vídeo e editar, né? Que é a vida de quem faz vídeo pro YouTube. E aí, cara, o que que acontece? Lá pras 11 horas, quando eu for dormir, o que que eu faço? Eu faço meu checkmate, que é o quê? Vamos melhorar a qualidade do sono. 5 gramas de melatonina, 5 miligramas de melatonina e 100% de um ZMA. Porque no caso da Power Foods, dá 4 cápsulas de ZMA. Vai ajudar a melhorar no seu sono, sim. Vai estimular seu GH durante o sono. Vai fazer várias coisas aí que vão ser benéficas. Então, é isso. Ou seja, nessa minha rotina comum aí, deu 3.654 calorias. Eu posso oscilar um pouquinho pra mais, mas geralmente pra menos é meio difícil. Então, cara, só pra você ter uma noção, foram 63 gramas de fibra. E tem gente que fala que minha dieta é suja. Não é, cara. Aí, se eu encaixo um picolé, um dia, um sorvete, você não vai morrer por causa disso. Ainda mais se você tá em bulking, tá? Se você estiver treinando corretamente, treinando pesado, você vai utilizar essa energia. Então, eu tô aproximadamente aí umas 500 calorias acima da minha taxa metabólica basal junto com o treino, tá? E dias de descanso. Já vou falar aqui pra você aprender. Eu diminuo as calorias do treino, já que eu não treino, tá? Então, ou seja, mais ou menos 400 calorias aí. Então, ao invés de ser 3.600, vai ser aproximadamente 3.200. Pra quê? Pra evitar como de gordura. E aí, o que é que eu como? Eu mantenho minha proteína o mais alto que eu conseguir. Continuo fazendo jejum intermitente, ou seja, eu sempre pulo o café da manhã. Mas lembrando pra você que eu não sou atleta, entendeu? Mas, igual eu falei, a chave, cara, a chave pra você bater suas metas de proteína é o hipercalórico caseiro. Então, nos finais de semana, independente de pra onde eu vou, eu carrego sempre umas duas shakeras aí com 150 gramas de hipercalórico caseiro. Então, isso me permite comer alguns lixos, tá? Sem estragar tanta dieta, por quê? Porque se eu mando o hipercalórico caseiro logo depois, ele chega lotado de fibra, lotado de proteína, retardando a digestão e fazendo com que você fique com a glicemia aí um pouco mais controlada. Então, esse vídeo aqui deve gerar muito mais dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, segunda-feira tem live, 8 horas da noite, como sempre, respondendo as perguntas que apareceram nesse vídeo aqui. Então, tamo junto aí e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho